I really hate Monopoly! No Monopoly! You know it's a knife or I I didn't wanna walk Si Kyo! Si Si Kyo! Oh no! Korean para! Ai Coreia para! Não me mata Coreia! First time Kyo! Oh! Gummy very cute! Now! Korean para! Please! Não me mata Coreia! Não pode matar! It's a bone! Oh no! Kami!